Quer validar sua carteira de motorista estrangeira aqui no Brasil, mas não sabe por onde começar? Então, com certeza, esse vídeo pode te ajudar. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou a Carol e hoje, hoje eu tô indo fazer a minha prova teórica pra tirar, finalmente, a minha carteira de motorista aqui do Brasil. Pra quem não sabe, eu morei três anos lá nos Estados Unidos e eu não tinha a minha carteira de motorista brasileira. Então, eu tive que tirar do zero lá nos Estados Unidos a minha drive license. Tem, inclusive, um vídeo aqui no canal mostrando como foi isso, como foi tirar a minha carteira de motorista americana. Só que daí, acontece que decidimos vir pro Brasil, né? E aí, com essa vinda, o que acontece? Eu não tenho carteira de motorista aqui, gente. E aí, eu comecei insanamente procurar formas de como validar a minha carteira de motorista porque eu tinha um leve trauma, eu vou confessar pra vocês. Entrar no carro sem abrir ele é meio difícil, né, gente? Eu tinha um leve trauma porque eu fiz seis vezes a prova prática aqui do Brasil e eu não conseguia passar na bendita. E aí, nos Estados Unidos, eu relato isso, inclusive, no dia que eu fui tentar tirar a minha drive porque, gente, foi um caos. Eu fiquei muito nervosa, mas deu tudo certo. Passei de primeira, foi uma maravilha. Só que acontece que voltou esse turbilhão de sentimentos, né? Ao voltar pro Brasil junto. Porque eu fiquei pensando, meu Deus, e agora? Será que eu vou ter que tirar do zero a minha carteira de motorista? Foi aquele caos. Mas acontece que existe, sim, como validar. E eu vou agora fazer a minha prova teórica e volto pra falar pra vocês como é, quais os documentos que você vai precisar pra tirar a sua carteira de motorista brasileira, né? Trazer a sua carteira estrangeira. E se é possível ou não no país aí que você tá. Será que se você não está nos Estados Unidos vai dar certo? Então fica comigo até o final, que nesse vídeo você vai descobrir tudo isso e muito mais. E valores também, né? Claro, aquele bendito valor do Brasil. Vambora! E eu acabei de chegar aqui no DMV. É no CFC, na verdade, né? Aqui no Brasil. E aí, o que que acontece? Eu, pra dirigir aqui, você pode vir dirigindo tranquilamente com a sua drive. A única coisa que a gente precisa transportar é o nosso passaporte junto com ela, tá? Com a nossa drive estrangeira, né? Então por isso que eu consegui vir dirigindo. E agora é hora de eu ir lá fazer a prova. Me deseja em sorte! Tô um pouquinho nervosa, mas vamos lá. Vambora! Eu consegui! Ai, consegui o Brasil! Ai, que alegria, gente! Consegui, deu tudo certo. Acertei 23 questões. Provavelmente eu errei aquelas que eu fiquei na dúvida sobre se é gravíssima ou grave, sabe? Ou aquelas questões mais de ponto e tal. Mas, ai, deu certo, eu nem acredito, gente. Eu tava apreensiva, eu confesso. Porque eu falei isso no take anterior, antes de entrar, que eu tava um pouco nervosa. Porque coisa de prova na autoescola, que tem a ver com carteira de motorista, tem história na minha vida. Mas deu tudo certo, finalmente! Agora bora pra casa que eu vou falar pra vocês as documentações que vocês vão precisar. E também sobre os valores e todo o processo aí, do início até o fim. Vambora! E agora sim, de volta à minha casa, gente! Confesso que eu não tenho emoção foi tão grande que eu não consegui finalizar o vídeo. Então aqui, ó. Tô agora com a paz mental de que passei finalmente. E decidi pegar as informações. Vou olhar aqui pro ladinho, porque eu tô com uma colinha, né? Pra não me esquecer de nenhuma informação pra passar pra vocês. Tô até com os boletos aqui pra falar dos valores, de quanto que custou essa brincadeira. E papel e caneta na mão. E vamos lá, vambora! Vou pegar na sua mão e vou te ajudar a validar a sua carteira de habilitação estrangeira aqui no Brasil, finalmente. Então vambora! Bom, a título de curiosidade pra que você saiba, pra que você fique muito bem informado. O Brasil, ele reconhece carteiras de habilitações emitidas em países que são signatários da Convenção de Genebra, de 1949. E da Convenção de Viena, de 68. Bom, mas Carol, o que isso significa na prática, então? Então, significa que o Brasil, ele reconhece carteiras de habilitação emitidas na Europa, na maioria dos países da Europa. Nos Estados Unidos, no Canadá, na Austrália, entre outros lugares do mundo. Então, eu vou deixar pra facilitar aí pra você um link aqui na descrição desse vídeo, onde você consegue acessar essas informações e ver se o país onde você emitiu a sua carteira aí de habilitação é válida ou não, beleza? Então, pra facilitar a sua vida, eu vou deixar aqui embaixo na descrição desse vídeo todas essas informações. Outra informação importante que você deve saber na hora de vir pro Brasil é que você tem permissão pra dirigir com ela até 180 dias, tá? Então, você tem 180 dias pra ficar legalmente aqui com tudo certinho. Depois disso, você não pode usar ela, beleza? Mas aí você deve estar se perguntando, tá, mas afinal, quais os documentos que eu vou precisar aí pra legalizar, né? Pra ficar aí com a minha CNH brasileira, finalmente, nas minhas mãos. Então, papel e caneta na mão que eu vou te falar agora. Você vai precisar do seu documento de habilitação, né? Então, da estrangeira original, tá, gente? E daí, o que você vai fazer com ele? Você vai autenticar uma cópia dele, beleza? Se a sua carteira de habilitação está em uma língua que não é a portuguesa, é a nossa, né? Então, o que você vai precisar? Você vai precisar fazer uma tradução juramentada e devidamente registrada no cartório de títulos. Gente, foi uma confusão pra mim, porque eu nem sabia a diferença de cartório aqui no Brasil. Agora que eu descobri que tem um cartório pra cada coisa. Sinceramente, não fazia ideia. Mas você vai precisar levar nesse cartório de títulos. Se você mora aqui na região metropolitana de Porto Alegre, como eu, que moro em Gravataí, no Rio Grande do Sul, saiba que em Porto Alegre tem cartório, tem em Viamão também. Aqui na cidade de Gravataí eu não achei, mas fica aí a dica, tá? Além disso, você vai precisar também de uma cópia autenticada da sua identidade. Se ela já possui o CPF, é só ela que você vai precisar. Se ela não possuir, aí realmente você vai precisar autenticar também um documento de CPF seu. E agora que eu percebi que eu tava gravando com o copo aqui na frente, gente, isso aqui é ferrugem, tá? Eu tô criando ferrugem. Tô toda enferrujada aqui no YouTube, mas vambora, gente. Seguinte, você também vai precisar de um comprovante de residência aqui do Brasil. Então se você ainda não tem, cara, eu acabei de me mudar, o que que eu faço? Bom, você pode pegar uma declaração de algum familiar que você vai morar junto, enfim, declarando ali que você reside naquele endereço, que isso é válido, tá tudo certo. Mas saiba também que comprovante de água, luz, telefone, contrato de aluguel, tudo isso é válido com um comprovante de residência também, tá bom? Além disso, você também vai precisar de um comprovante de residência do país que você tá vindo. Então assim, uma informação extremamente importante é que você tem que ter esse comprovante com pelo menos seis meses antes da data de expedição da sua CNH estrangeira. Então você tem que ter uma comprovação de que você residia naquele país seis meses antes da emissão daquele documento. Eu até perguntei o porquê de tudo isso lá na hora de tirar a minha CNH. E acontece que fez muito sentido, que eles me falaram que muitas pessoas podem ir pra fora, tirar sua carteira de habilitação, ir só pra fazer isso, sabe? E voltar pro Brasil. Pois é, acontece, né? Claro que é um custo muito maior, né, gente? Se você parar pra pensar, mas enfim. É, leis do Brasil. Então não pode, você precisa trazer também esse documento comprovando aí pelo menos seis meses de residência no país antes de ter a sua CNH estrangeira, beleza? Além disso, eu, Carol, pra prevenir também trouxe o histórico de direção. Acho que isso me ajudou bastante, porque eu consegui mostrar, demonstrar ali que eu tinha mais de dois anos dirigindo já em um outro país. Eu sei que isso é válido pra transferência de países como o Canadá, por exemplo. Eu tô com a minha CNH americana e eu vou morar no Canadá, por exemplo. Se eu levar isso, eu já consigo transferir a minha CNH americana pra canadense, com o histórico de condução. Então, enfim, sabendo dessa importância lá no Canadá, né? Quando eu tava pesquisando, enfim, em outros países. Eu pensei, hum, vou levar também pro Brasil. Vai que isso ajuda. Então, eu trouxe, não sei se de fato foi tão relevante isso, mas eles também pegaram o meu histórico e, enfim, ficou ali registrado que eu tinha mais de dois anos dirigindo fora do Brasil. Na dúvida, quanto mais documento, melhor, né? E depois de reunir todos esses documentos que eu te listei aqui, você vai comparecer ao CFC mais próximo de você, vai efetuar o pagamento das taxas, que eu já vou te falar quanto que você vai gastar com essa brincadeira, vai realizar o exame de sanidade física e mental, avaliação psicológica. Você vai realizar também o exame teórico, bendito. Eu acho até importante a gente fazer ele, na verdade, porque a gente tá vindo de um país diferente, com leis diferentes. Então, na verdade, eu julguei no primeiro momento, quando eu fiquei sabendo que ia ter que fazer ele, porque eu fiquei pensando, ai, meu Deus, mas que bobagem, o exame teórico. Mas, na verdade, não, gente, porque muda muita coisa, muitas leis mudam, né? Então, lá nos Estados Unidos, por exemplo, tinham várias regras de trânsito que eram muito diferentes aqui do Brasil. E eu tive a vivência de dirigir só lá nos Estados Unidos. Então, chegando aqui, muita coisa mudou, né? Muitas regras, enfim, mudam. E é importante, eu acho, a gente fazer ele. Então, não achei mais besteira, tá? Sinceramente. Então, pra muitas pessoas, às vezes é importante até fazer as aulinhas de novo, né? Mas isso não é uma exigência, tá? Saiba que você pode ir direto pra prova, sem problema nenhum. Depois disso, ai, depois que a gente passa, é só aguardar. Eu, Carol, vou aguardar sete dias úteis, foi o que o CFC passou pra mim, né? Onde eu fiz. Mas, no site do Detran, quando eu fui ler as regras e tudo mais, eles não definem um limite de dias, tá? Pra mim, foi sete dias úteis que me passaram, mas pode ser que isso mude na sua cidade, no seu estado, enfim. E se você está até aqui, aguardando os valores, chegou o seu momento de descobrir. Bom, eu estou até com meu boleto aqui, hein? Ó, seguinte. As taxas que você vai pagar vai ser do exame de obtidão física e mental, que eu mencionei antes. Ele vai custar 89,69. Foi exatamente isso que eu paguei. Avaliação psicológica, também o mesmo valor. Exame teórico, 48,86. E sabe que isso é uma coisa muito bacana de falar, porque eu achei diferente a gente pagar o exame teórico na primeira vez, porque lá nos Estados Unidos eu não paguei. A primeira prova, se eu passo direto, eu pagava uma taxinha de 9 e pouco, que é pra emissão só, se eu não me engano, tá? Eu vou deixar aqui também, anexado no card, o vídeo onde eu conto como foi a minha experiência de tirar a carteira lá, pra que não haja dúvidas. Mas se eu não me engano, foi 9 e pouquinho a taxa que eu paguei, aqui a gente já paga direto 48,86, desde a primeira tentativa. E se você quiser fazer o curso teórico, né, pra lembrar, relembrar tudo isso, custa 158,70, tá? E a expedição do documento de habilitação aqui no Brasil custa 70 reais com 20 centavos. O total dessa brincadeira, do exame inteiro teórico, eu paguei 298,44. Uma outra questão que eu confesso que ficou muito, foi muito diferente pra mim, é que aqui no Brasil já sai todos os valores com imposto incluso, né? Lá a gente paga bem menos, só que o imposto lá no final, na hora de pagar, a gente paga a parte. Então aqui a gente já tem o valor final completo, né, que é 298, então que saiu a minha carteira de habilitação brasileira. Gente, vocês não tem noção de quanto eu tô feliz em fazer esse vídeo, porque assim, ó, eu rodei 6 vezes na minha carteira, antes de ir pros Estados Unidos, quando eu tentei fazer aqui no Brasil, eu rodei 6 vezes, vocês tem noção? Foi no exame prático, não no teórico, mas é uma, assim, conquista gigante pra mim, porque eu tive que sair e ir pros Estados Unidos pra tirar minha carteira, voltar pro Brasil. Você tem noção da ironia? No meu país, tive que tirar em outro lugar pra conseguir ter daqui, mas tudo bem, deu certo no final e é isso que importa. E eu espero que esse vídeo de coração tenha te ajudado a clarear as suas ideias. Eu vou deixar aqui embaixo tudo que eu tô falando pra vocês de documentação, de valor, anotadinho pra você ter aí a sua colinha. Lembrando, esse vídeo foi gravado em 2023, então pode ser que no futuro aí, né, quando você esteja assistindo, as taxas mudem, porque tem reajuste e tudo mais, né? Mas pra você ter uma base aí de como funciona todo esse sistema, né, de trazer a sua habilitação estrangeira para o Brasil e tirar a sua CNH brasileira, eu fiz esse vídeo. Espero tenha te ajudado aí a entender como funciona tudo isso. e eu vou ficando por aqui pra acompanhar mais conteúdos como esse e, enfim, conhecer um pouquinho da nossa vida aqui no Brasil, da minha vida lá nos Estados Unidos. Basta se inscrever aqui no canal pra não perder mais nenhum conteúdo. E por hoje é isso. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Fui! E aí